Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês uma notícia meio que muito triste O cantor Ilan Câmara usou suas redes sociais bastante emocionado Logo após ter alguma de suas redes sociais trancada por sua ex-produtora O cantor chorou bastante e falou algumas coisas E entre essas coisas só falou que só quer trabalhar Antes de mostrar esse conteúdo pra você, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui Agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, dessa vez vamos falar do cantor Ilan Câmara Ele ficou bastante conhecido logo após participar do programa Cante Comigo Onde seus vídeos nas redes sociais participando do programa Hoje consta aí com milhões de visualizações Em seu perfil oficial no Instagram, por exemplo, ele já consta aí com milhares de seguidores E uma situação muito complicada vem acontecendo com o cantor e sua ex-produtora Isso porque segundo o mesmo, ele em um desabafo falou Que sua ex-produtora acabou aí que tomou a senha do seu TikTok Algo que ele conseguiu resgatar também Acabou aí que tomou o seu Instagram e também conseguiu resgatar Porém tem outras redes sociais como, por exemplo, o seu canal no YouTube Seu perfil no Deezer e no Spotify ele não conseguiu resgatar E aí ele chorou bastante em seu Instagram fazendo desabafo ali para os seus seguidores Onde segundo o mesmo, ele só quer trabalhar Ele falou inúmeras coisas, um vídeo muito longo que eu vou mostrar aqui para vocês Vale muito a pena assistir para você compreender tudo o que está acontecendo Boa noite, gente Eu estou abrindo essa live aqui Para expressar Me desabafar com vocês O que vem acontecendo Em minha vida Na minha vida profissional Na minha vida pessoal É... Eu quero falar, pessoal Que não está sendo fácil a minha vida Tá bom Eu estou passando por momentos muito difíceis na minha carreira Demais da conta Muito difícil Eu não estou bem Não estou dormindo direito Não estou comendo direito E eu quero falar para vocês Quero conversar com vocês Explicar um pouco da situação O que está acontecendo Quero falar um pouco Sobre As pessoas que Gerenciavam a minha carreira antes Né Gente Eu estou passando por uma situação Muito complicada Que já está mais De um ano Estou me entramendo Eu não queria Expor a vocês Falar para vocês O que estava acontecendo Porque eu estava sendo muito forte Segurando E tendo uma esperança De que as coisas Seriam Como se diz Resolveria, né? O mais rápido possível O nosso As pessoas que Que cuidavam da minha carreira antes Eu estou sendo perseguido, pessoal Eu estou sendo perseguido Como vocês sabem Eu tenho as minhas plataformas digitais Que são o meu meio de trabalho Entendeu? São o meu meio de trabalho São onde eu Lanço minhas músicas São onde eu Jogo meus clipes Para vocês São minhas plataformas São minhas plataformas Infelizmente Essas pessoas Estão com As minhas plataformas Estão me segurando Isso já tem mais de um ano Por isso que eu não lancei mais nada Por isso que vocês Não me viram Eu lançando mais nada E isso me dói por dentro Sabe? Isso me dói por dentro Porque eu vejo Outras pessoas lançando Outras pessoas trabalhando E eu sabendo Que eu tenho a minha plataforma Eu tenho as minhas coisas E eu não posso lançar nada Porque eu estou sendo travado, pessoal Eu estou sendo travado, gente Como vocês já sabem Eu tenho as minhas plataformas Eu tenho o meu YouTube Eu tenho o meu Spotify Meu Deezer Mas infelizmente Não estão comigo Não estão comigo Eu estou tendo que criar Outras plataformas Para me lançar Alguma coisa para vocês Eu estou parado Há um ano Há um ano, gente Não está sendo fácil Eu não estou dormindo de noite Eu não estou comendo direito Então está sendo uma situação Complicadíssima Então, assim Eu quero falar um pouco Do porquê Que isso aconteceu Esse pessoal É A gente A gente tinha Uma certa relação Juntos Sabe Só que Estava acontecendo Muita coisa errada Por quê? É Como vocês sabem O YouTube Paga as visualizações E tudo mais Mas não estava sendo Repassado O dinheiro certo Aqui para a gente Não estava sendo Tanto é que só Entrava dinheiro Do YouTube Mas era um dinheiro Assim que Que não era o dinheiro Certo que entrava Como vocês sabem O Spotify paga As distribuidoras Pagam Mas eu não estava Recebendo por isso Mas eu não estava Recebendo por isso Entendeu? Nós compramos Na época que a gente Estava com esse pessoal Nós compramos Uma van Onde essa van Estava sendo Paga Entre as duas partes Entre meu pai E entre esse pessoal A gente Meu pai Nós pagamos Muitas parcelas Juntos Entendeu? E aí simplesmente Num dia em que Em que nós Resolvemos Um seguiu o caminho Um do outro Essa pessoa Infelizmente Falou que a gente Não tinha van Não tinha parte Nessa van Sendo que Nós ajudamos Pagar Essa pessoa Falou Tem um contrato Que a pessoa Falou que A gente tinha Também uma parte Desse transporte Hoje Eu não sei Onde está Esse transporte Tá certo? Não sei se vender Não sei se está Com outro artista Mas não foi repassado Nada pra gente Entendeu? Da metade Do dinheiro Que nós Também colocamos Nesse investimento E Entre outra série De coisas Pessoal Outra série De coisas Essa pessoa Tem uma pilha Uma pilha Pro microfone Pra fazer um show Descontava Uma pilha Uma pilha Então assim Eu prefiro Parar A minha carreira Se um dia Acontecer De ter que voltar Pra esse pessoal Eu não quero Eu tô sendo muito Franco com vocês Tô sendo muito Franco com vocês Isso já tem um ano Vocês podem entrar Lá no meu youtube E ver que a minha Última publicação O meu último Vídeo lançado Tenha basicamente Um ano Um ano E eu não queria Entrar em live Eu não queria Expor isso Pra vocês Mas infelizmente Eu não aguento mais Eu tô com o meu psicológico Muito abalado Não durmo direito Não tô comendo direito Então o que que acontece Eu tenho o meu youtube Eu tenho o meu youtube E eu simplesmente Tô tendo que criar Outro youtube Até que esse Que eu tenho Seja resolvido Porque tá em processo Judiciário Até que ele Seja resolvido Mas eu tenho Esse youtube E tenho que criar outro Pra me lançar Uma coisa pra vocês Sabendo que eu tenho Ali já Então tipo assim Eu tô Sem meu spotify Eu estou sem Humildiz Estou sem O meu youtube Que é um dos principais Entendeu Então pessoal Tá sendo muito difícil Já tem um ano Isso Um ano Um ano Então não tá sendo fácil Não tá sendo fácil Mas eu tenho certeza gente Que Deus vai abençoar Que vai dar Tudo certo Em nome do senhor Jesus Eu Eu não sei mais O que fazer E é isso Até o pessoal Da Da minha banda Na gestão Desse pessoal Ninguém Ficaria Porque É uma pessoa Muito arrogante Eu Eu não consigo Eu prefiro Parar Tô sendo muito franco Com todos vocês Com todos os meus seguidores Eu prefiro Parar Do que voltar Pra esse pessoal E é isso Eu Eu não consigo Falar mais É assim gente Eu 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 tô muito abalado Sabe Psicologicamente Uma das pessoas Que tá sendo muito forte Comigo É minha mãe Meu pai Também Eu quero agradecer Ao novo pessoal Que entrou Nesse projeto Na minha vida Pra me ajudar Porque Se não fosse eles Eu Eu não sei Onde é que eu estaria Sabe Porque Nesse ano todo Quem tava na gestão Era o meu pai Só que meu pai Não tinha essa tanta Tanta experiência No mercado Da música Eu sem nenhuma Plataforma Eu só tava aqui Com meu Instagram Que eu tenho provas Que me hackearam ainda Eu tenho provas Que me hackearam Mas com a ajuda De um grande amigo Que passou a noite toda Conseguiu recuperar Meu Instagram Eles Tomaram meu TikTok Tiraram a senha Me deslogaram E E aí Como As plataformas Tão no processo Judiciário Eu Eu consegui Recuperar novamente Meu TikTok E E eles Tentando entrar Tentando entrar Eu tenho provas Aqui dos códigos Que tava chegando Deles Eles mudaram O meu nome Vocês podem ir lá Agora No meu TikTok O TikTok Que eu tinha antes Eles mudaram Pra Músicas e Cias O nome Que eu só posso alterar Agora dia 18 Desse mês E também É Eles apagaram Os meus vídeos Todos do TikTok Mas como Mas como tem um recurso No TikTok Eu consegui Recuperar os vídeos Mas eu quero muito O meu YouTube Gente O meu YouTube É minha plataforma O meu meio de trabalho Tem 318 mil pessoas Que me acompanham A minha placa De 100 mil inscritos Que tem meu nome Ilan Câmara O Vaquerinho de Luxo Está com eles Eu não tô Com essa minha placa Está com eles Eu quero As minhas plataformas Eu só quero Trabalhar Eu só quero Fazer o meu futuro Fazer a minha vida Só isso Que eu quero É só isso Pessoal Eu não Eu não sei O que fazer mais Sabe gente Eu fiquei um ano Um ano Sem falar nada Pra vocês Eu fiquei um ano Guardando isso Pra mim Meu pai Segurando a peteca Pra não deixar cair Meu pai foi um Muito guerreiro E também Quero agradecer Essas pessoas Que entraram Na minha vida Agora porque Acredito que Sem eles E sem Deus Eu não sei Onde é que eu tava Tchau gente Pois é rapaziada Como vocês viram O desabafo De Lan Camera Sobre essa situação Que vem acontecendo Com ele Muito triste E poxa É complicado demais Mas enfim Você assistindo esse vídeo O que vocês acharam Disso mesmo Deixe aqui embaixo Nos comentários Bom gente Muito obrigado Você assistiu até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri